Lorena é formada em administração, é funcionária pública e resolveu aproveitar o mês de férias para fazer um curso de moda. Muitas colegas me indicaram que já haviam feito e falavam que eu me identificava como uma consultora de imagem, por isso que eu procurei um curso em julho, nas férias, né? Então foi muito bom, tá sendo muito bom. Essa turma também aproveitou o tempinho livre para se dedicar e aprender uma nova profissão. Eu decidi no ano passado que eu queria investir algo para mim e porque eu acho que quando a gente faz a sobrancelha de alguém muda totalmente o perfil da pessoa, eu gosto de mudar as pessoas. Várias das minhas colegas são donas de quiosques, de lojas, de salão que faz sobrancelha, design de rena e me indicaram um senac e eu gostei. Com o mercado de trabalho tão competitivo, cada vez mais pessoas buscam novas qualificações, seja para mudar ou aprimorar a profissão. É um mês atípico para a gente e para a maioria da população, que é um momento onde eles têm um tempo disponível para estar aperfeiçoando, para estar buscando novas oportunidades no próprio trabalho ou na própria faculdade. O Senac oferece cursos de férias em várias áreas. Tem turmas de informática, saúde, moda e beleza, estética, fotografia. Os cursos variam de 20 a 80 horas de duração com preços entre 200 e 900 reais. O curso de maquiagem é um dos mais procurados. Estou encarando como um hobby, mas que na verdade é um curso que nos traz certificação, então a gente pode aproveitar, fazer o que gosta e ter uma formação também. A Ana Paula era vendedora, fez o curso, se apaixonou e trocou de profissão. Larguei totalmente, hoje não tem nada a ver com a loja mais, meu esposo ainda continua trabalhando lá, mas não é minha área mais. Eu vejo que hoje minha área é a área da beleza, eu me apaixonei pela maquiagem.